Bah, pesado né? Bah, sempre dê apoio às pessoas que precisam de apoio emocional. Eu com meu poder, seus cuzão, vocês não fizeram nada. Você, você e você não fizeram nada. Você também, diretor, seu bosta. Vocês são um bando de bosta, vocês não fizeram nada, a menina ia se matar, vocês são péssimos professores, péssimos adultos, seus cuzão. Todo mundo, muito puto com vocês, a escola nunca faz nada. Eu devia tá xingando todo mundo, eu tô xingando esses merda. Ah, não tô puto, galera. Claro, não, vamos trancar as portas, as portas, terá, se ninguém se mata, claro. Mas Kate, tem assistido você na classe, então você deveria ter conhecido que algo estava errada. Mr. Prescott, já que você é responsável pelas partidas do Vortex, e já que a Sra. Marsh atingiu a sua última partida, você terá de responder mais perguntas. Sra. Cox, por que exatamente você estava na rua com a Kate Marsh? Porque eu estava lá em procurar ela, por que que tu acha? O que é que tu acha? Ou qualquer coisa de tudo? Por favor, nos diga tudo. Pesado. Tem os três cuzão, os três caras que foram cuzão. Dá pra voltar no tempo? Dá, né? Dá pra voltar no tempo. Tudo que eu sei é que a Kate estava em uma festa e o Nathan adorou ela. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her without a clue. Have you seen the video? Whatever. Whatever. Kate was loaded and playing the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? I don't trust you. You can't. She's smoking and selling dope, not saving lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes. I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Ms. Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. You saved a life and it's going to be suspended. Exactly. I still was wondering why I was there. Oh, man. I didn't even believe that we were in a hospital. I didn't even believe that we were in a hospital. I couldn't even believe that we were in a hospital. Because I was so shut up when I graduated. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Não é tão bom. Olha pra mim. Eu sou uma perda. Você está brilhando. Seria verdade. Um halo humano. Eu tenho certeza que você ganhou suas vingas hoje. Eu ainda estou preocupada com Kate. Ela tentou matar a própria própria. Tudo em uma vídeo. Viral é a palavra certa. Como uma doença. Então você assistiu? Só uma. Uma e meia de vezes. Lauren... Eu não quero parecer estranho, mas... Hadei provou isso. E eu estou trabalhando com a prova que Kate Marsh está conectada com Rachel Amber. Alguma forma. E com Nathan e Mr. Madsen. Eu não sou um grande conspiração. Mas eu não diria isso. Nathan me assustou ontem e Madsen é um cara direto. Então... O que você acha que realmente está acontecendo? O que é isso? Nevando de novo? O vento confirma esse dia estranho. Eu sinto aquela calma. Se não houve um eclipsa em dia hoje. Eu saberia. Uau. Ela está mudando o tempo. Eu acredito em você, Warren. Eu sinto muito, Warren. Mas eu sou lésbica. Eu gosto da Chloe. O chip é muito melhor entre a Max e a Chloe. Claro que é. Não. Agora vamos ver se os dois, né? Os dois menos cozões se ligam, né? Se ligam do que fizeram. Tem que dar um xingão mesmo. Como é que tu me faz um negócio desses? Pô. Achei que tu era desconstrito. Que tu era um cara legal. Tu xinga a mina, assim. Vitória que se foda também. E a Kate viva. A Kate no hospital. E ninguém pensou que diabos. Só está todo mundo olhando, né? É que nem a neve. Vamos olhar. E aí? Pesado, né? Pesado. E aí? Bah. Eu fico muito puto com escola. Com essas coisas de escola. É tipo assim. Eu já pedi ajuda para os adultos que não fazem nada. É só pior a tua situação. Só pior a tua situação. Out of time. Você disse para a Kate que era a polícia. Mas nada. Bom. Eu assinei um negócio. A Kate foi para a polícia. Espero que dê certo. Atendi a ligação. Ok. Tentei atirar no Frank. Você salvou a vida de Kate? Bah. Muita gente não conseguiu, né? Desculpei Nathan. Bah. Eu teria culpado os três. Nossa. Eu teria julgado. Eu não fui amigável com o Taylor. Desculpa. Foi sem querer. Eu não estava afim de conversar com ela. Você conversou sobre o David para o Mr. Johnson. Tentei, né? Mas é outro cuzão. Eu falei de um cuzão para outro cuzão. E no fim os três cuzões estavam no mesmo lugar. Ó. Episódio dois cumprido. Foi dois, né? Agora foi. É isso aí, gente. Agora. Eu tô muito cansado. De ser homem. Life is Strange, um jogo de história decidida pelo jogador. As consequências e todas as ações e decisões terão impacto no passado. Presente e futuro. Como que as minhas decisões vão ter impacto no passado? O passado é uma coisa que já passou. Eu não volto no... Sim, eu volto no tempo. Porém... Agora eu tô confuso. Square Enix. Se eu que aparece Square Enix, eu parece que vai aparecer o Cloud em algum lugar, tá ligado? Estou muito cansada de trabalhar e de salvar vidas. Ela tem um bichinho, ó. Onde é que ele tava antes? Teoria do caos. Eu só me preocupo com essa música. Algumas vezes eu tenho que mutar, tá, gente? Porque algumas músicas dão problemas de direitos autorais. Então... Eu tenho que mutar até... Enfim. Ai, Kate. Lá vai. Treta! 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 Ai, tu deu uma organizadinha no quarto! Né? E agora... De onde tava esse coelho? O quarto tava tão bagunçado que eu não vi esse coelho. Tá. Eu quero... Eu quero regar. Eu, às vezes, eu jogo uns capítulos anteriores pra fazer testes e tal de gravação. Então, eu meio que já botei água nessa planta. Mas não tava gravando. Então, acredita em mim. Acende. Tá muito escuro aqui. Ai, obrigada. Coelho. Alimenta o coelho. É, come isso aí. E continue preso. Vou olhar para a minha cama. O crime não se atrase, viu? Vamos lá salvar mais umas vidas. É, ela quer investigar realmente. Isso, ela tá bem. Ela tá no hospital. Está tudo ok com ela. Vamos sair daqui. Ui, tá escuro. Caramba. Uma fita de... Uau. Hipócritas mesmo. O que que tá escrito? Nós sentimos sua falta. Esteja bem. Logo. É. I'm sorry, Kate. Pelo menos alguém botou. Me desculpe. Pelo menos alguém teve a cara de pau de botar o me desculpe. Certo. O resto tá tudo... Tudo piranha falsa. É, mano. A mina tá viva aqui. Que porra é essa? Tipo, não... Procurando provas de quem tentou matar ela. Uh... We wait for Kate. Pô, interessante. Tá todo mundo botando... Ah, aqui tem umas mina aqui que eu acredito mesmo. Que são aquelas que tipo... Não fizeram nada, tá ligado? Não incomodaram. Não fizeram... Mas também... Ficaram silenciadas, né? Viram acontecer. Wherever you go, where I am. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Ah, tá. Isso aqui é a Victoria, né? Que ela... Mora na minha frente. Ué? O que que tem aqui? I hope you burn bright again soon, Kate. Blake for Kate. Uh... Ah... Muito complexo pra eu entender. Eu consigo entender coisas simples de inglês, tipo... What's your name? My name is... Ó, vamos ver como é que... O peso na consciência bateu nas meninas daqui. E aí? Barra Parilha. Max. Eu vi você subir no rosto e salvar a Kate. Um verbo também. Eu não acredito que ela tentou correr. Ah... Não é hora. É tipo... É um negócio muito pesado pra preocupar as pessoas. Gostaria de meter o dedo na cara dessa... Dessa mina e falar... A culpa também é tua, sua vagabunda. Tá? Mas não. Vamos ser da paz. E vamos confortar a Taylor. Por favor. Eu posso. Eu estou tão feliz que ela não. Você está bem? Eu estou, tipo, chocada. Eu nunca vi alguém tentar matar-se antes. Me nem. Eu não. Eu não pensei que você estaria tão orgulhosa, considerando o quanto você e a Victoria dão a Kate. Ó... Essa é uma boa forma. Eu não falarei nada. Vou ser legal. Eu não vou falar uma coisa. Eu te juro. Eu espero que eu possa te acreditar, Max. Eu sou minha própria pessoa, também. Até mais. Não. Legal. Elas estão todas chocadas. Tá bom. Que bom. Eu não vou tratar elas com maldade agora. Eu acho que já foi o bastante. É, isso mesmo. Elas já estão malas com elas mesmas. Mas eu também... É legal estregar na cara das pessoas. Waiting for you, Kate. Já vou. Já estava indo. Tinha pessoas que se importavam com a Kate, tá ligado? Elas não estavam nesse trio aí da maldade. Ai, não me diga que tu tá grávida de novo. Brincadeira. Como é que eu vou dizer que não somos todas responsáveis, entendeu? Porque estávamos todas na volta e vendo o que tava acontecendo e ninguém fez nada. Então... É, ficar em cima do muro é... Ficar... É fazer alguma coisa, então... Eu acho que estamos todos responsáveis pelo que aconteceu. É verdade. Mas você é a única que foi naquele rosto com a Kate. Eu tive sorte. Eu estava sorte. Isso é tudo. Não, garota. Isso não foi sorte. Você fez uma escolha para salvar ela. Como um super herói. Então, talvez é hora de encontrar os melhores caras. Então, o que exatamente você está dizendo, Max? Isso tem algo a ver com o que você foi suspensado ontem? Diga-me a verdade. É complicado. É complicado. Eu não quero te empurrar nisso, ok? Não ainda, enfim. Eu estou com medo agora. Mas as pessoas aqui ainda estão saindo de novo. O que? Como quem? A Victoria. A Victoria saiu daqui antes e agora você, Sherlock? Não eu. Eu preciso de um descanso de hoje. Diga-me também, Dana. Até mais. Pois é, está todo mundo... É pesado, né? Pesado. Não há paz. Ô, Jogo, por que você me mostra que tem uma buchinha de papel ali? Tipo, tem tantos outros papéis, mas não. Uma buchinha de papel. Você acha que eu não sou curioso o bastante? Isso é tanto triste e patético. Dana, eu sou péssimo em escrever, mas achei que deveria falar isso para você não me odiar para sempre. Sei que ajo como um idiota perto dos outros, mas eu não precisava ser assim perto de você. Não sou o homem que você merece. Você viu como eu amarelei. Se precisar de dinheiro, avise. Beijo slogan. É, seu... Sei lá. Não vou me meter. Tchau. Que bom que ele sabe que ele não é o homem o bastante para ela. Wait for you, Kate. Por que que tem uma música de terror aqui? Esse jogo não é de terror. Para com isso. Estela, Kate just want to know you are in your... É, né? Vai aparecer um fantasma aqui se a mina tivesse morrido. Tá. Opa. Voltei no tempo. Tentei abrir a porta, mas acabei voltando no tempo. Que coisa. Já acabou isso. Certo. Eu posso sentar no banco? A Chloe está me esperando. Vou sentar aqui neste banco. Mano. Que bizarro. Ei. Tem muita mensagem para mim? Tem que mostrar o que você me encontra em frente ao campo. Levante essa bunda daí agora. Max. Eu estou indo. Eu estava sentado no banco tendo o meu momento. Com licença. Ah... Esperando ter esquecido de regar a planta que demos a você. É... A... A... A planta, né? Exatamente essa planta. Ó. Liga para nós assim que puder. Estamos tão orgulhosos por você. Está salvada aquela garota. E nós queremos ouvir o seu lado sobre a suspensão da Black Will. Olha que pais bons que eles ouvem o lado do seu filho. Geralmente as pessoas não lêem. Não ouvem. Não lê. Foi mal mãe. Ligaria em alguns minutos. Não fique chateada. Posso explicar. Estou tão contente por você ter sido sincero. Dá para dizer pela sua voz. Nós sempre acreditamos em você. Lembre-se. Se quiser passar algum tempo aqui. As portas sempre estarão abertas. Sua câmera está feita. Vamos você. É. Que bonitinho. Lauren. Qual é Max? Só para lembrar. Você é do quão foda foi hoje com a Cation no telhado. Vou fazer uma roupa de super heroína para você na impressora 3D do laboratório. Tranquilo? Tranquilo. Pode crer. E você totalmente ganhou um jantar por minha conta. Até parece que ele não ia pagar antes se eu pedisse. Junto com a nossa fuga para o planeta dos macacos. Valeu, Lauren. Preciso tirar minha capa hoje à noite. Ter sido suspenso para uma grande recompensa. Chego mais tarde. Beleza. Vim tirar. Eu nunca liga. Tem um diretor ali na frente. Principal Wells. Você é sério? Eu estou tosta se ele me veja. Se esconde atrás do poche? Ninguém pode me expelar. Não ainda. De qualquer forma. Vixe. Bom, se ele me ver eu volto no tempo. Assim ó. Entendeu? Como é que para a volta no tempo? Ela só vai. Isso está de costas. Continuo. De costas. Exatamente. Porque ela, além de voltar no tempo, ela também... Ela continua no mesmo lugar. Então... Ela teleporta. Teoricamente, né? Não ainda. Ela está sombra.